Música O torneio em si foi muito bem organizado. O dono do torneio, porque na verdade é uma iniciativa privada, junto com a FIP, o dono do torneio montou um esquema de polo em Tianjin, uma cidade no sul de Beijing, a uma hora e meia de Beijing. Lá ele tem dois campos de polo e são 120 cocheiras, se não me engano, já. Ele comprou 150 cavalos neo-holandeses e australianos, então os cavalos já estão lá já não faz muito tempo, há 15, 20 dias, antes de começar o torneio os cavalos já estavam lá, ou seja, tu vê que é um projeto todo muito novo. Música Mas o polo foi na neve, acontece que lá não tem neve, então eles tiveram que fazer uma neve artificial, lógico, campo muito menor, o campo tinha, eu diria que um terço do tamanho do campo de polo na grama. Ao invés de quatro jogadores, era um 3 contra 3. A bola, ao invés de ser de plástico, era uma bola de capotão, uma bola de couro, inflada. Então o que isso dificultou um pouco, era tudo muito novidade para a gente, para a maioria dos jogadores, mesmo para os jogadores de polo na neve, porque na neve normalmente eles usam uma bola muito maior. Essa era uma bola pequena, o que dificultou um pouco, porque é onde um cavalo pisava na neve, abria um buraco e essa bola escondia. Então acaba sendo um polo, um jogo totalmente diferente, né? Dificilmente tu consegue colocar táticas, estratégias de polo na grama num polo na neve. Os jogos eram de três tempos, de seis minutos, né? Então, diferente do polo na grama, nos cinco minutos e trinta batia uma primeira sirene, só para avisar que faltavam três segundos, e nos seis minutos acabava o jogo, o tempo, independente do... O jogo começava com o troi, mas quando tomava gol, não trocava de lado, e o time que tomou o gol saia de fundo. Então é assim que funcionava. Só que como eram três tempos, antes de começar o jogo se sorteava qual era o time que ia jogar atacando duas vezes para o mesmo lado. Então dependendo do vento, né? O time que ganhava na moedinha escolhia atacar a favor do vento. Tinha dois tipos de falta, duas penalidades, né? Na verdade, eram 15 jardas, onde não podia ninguém defender, ou seja, era um gol limpo, e 25 jardas com uma pessoa dentro do gol. Apesar da distância parecerem ser curta, com essa bolinha de couro que voa muito e sem direção, não era muito difícil ver as pessoas errando faltas de 15 jardas, e de 25 nem se fala. A gente chegou lá e a gente teve um dia de treino só, né? Então, quer dizer, a experiência era toda muito diferente, a gente teve um treininho de três tempos só, e para conhecer os cavalos, conhecer a neve, conhecer a bola, conhecer como é que ia jogar nessa temperatura. Então, foi realmente bem complicado, mas eu acho que no geral a gente, apesar das três derrotas, eu acho que a gente se saiu bem, porque do mesmo jeito que a gente perdeu, a gente podia ter ganho. O gol que vinha contra a França, que tinha um time muito parelho, quer dizer, acho que tinham 3, 5 gols no time da França, então eles, que já se conheciam bastante, eles já tinham jogado só nesse ano, dois ou três torneios na neve lá na França, acho que em Courchevel, em Megev, não sei mais aonde, então eles eram bem entrosados, e o nosso era o primeiro jogo, tanto, quer dizer, eu, o Macarrão e o LP juntos, como um time, como o primeiro jogo na neve. Então, quer dizer, a gente penou um pouquinho, mas acho que a gente estava desempenhando um bom papel, a gente fez 1x0, eles empataram, fizemos 2x1, eles empataram, entramos no terceiro tempo, 2x2, e com a gente por cima. Infelizmente, eu montei no cavalo C, porque a tropa foi dividida até pelo handicap, o LP ficou com 2A's e 1B, o Macarrão ficou com 2 cavalos B's e 1A, e eu, como era o menor handicap do time com 3 gols, eu fiquei com 2B's e 1C. E nesse último tempo eu tive que montar nesse C, infelizmente, é um cavalo muito, muito ruim, estava se adaptando ainda, ele tinha chegado fazia 10 dias, então, me complicou bastante, e a gente acabou tomando alguns gols aí, perdemos o jogo. Segundo jogo foi contra a Austrália, a Austrália tinha um profissional das antigas, que joga muito tempo na Inglaterra, um cara que teve muito tempo, 8 gols, que é o Glenn Gilmore, hoje ele tem 7 gols, junto com dois caras novos, um tinha 5 gols, o outro tinha 4 gols, então, o time era inteiro em função do Glenn Gilmore, é um cara que também já tinha jogado na neve, o cara tem uma experiência muito boa, jogamos bem contra eles, na verdade, começamos muito mal, esse meu cavalo C eu coloquei no começo do jogo, então, a gente começou perdendo, eles chegaram até a abrir 8x3, no final, no último tempo, a gente jogou muito bem, a gente chegou a estar perdendo de 8x7, e ali para empatar, ali, ali, acabou o tempo, não conseguimos empatar. No último jogo contra a Nova Zelândia, era um time bem pareiro também, tinha um cara mais famoso também, que é o Craig Wilson, que é um cara que tem 6 gols, bom jogador também, foi um jogo parelho, esse jogo, na verdade, a gente perdeu o jogo inteiro, mas sempre eles faziam gol, a gente patava, eles faziam, a gente patava, acabam perdendo de 6x5. Bom, a experiência em si foi excelente, porque foi uma oportunidade de estar mais próximo de grandes jogadores, teve junto lá pessoas como o Benjamim Araja, como o Memo Gracida, como o Pablo Raurete, como o Pique Dias Alberti, então, tinham jogadores de alto nível, então, foi uma oportunidade de conhecê-los, de trocar figurinha, de, de repente, até conseguir fazer uma, convidá-los para jogar no Brasil, ou ir jogar em outros países, não só argentinos, mas tinham Nova Zelândia, tinha Austrália, tinha França, então, a gente fez bons contatos, além disso, a experiência de jogar na neve, realmente, é diferente, não é um polo competitivo, não é um polo, realmente, que a gente sente a paixão, como tem um polo na grama, mas é uma experiência... Foi uma experiência boa, infelizmente, perdemos três jogos, mas eu acho que, pelo menos um, ou até dois, a gente podia ter ganho, podia ter ido mais longe do torneio, mas, dado que foi a primeira experiência do time brasileiro, da gente jogando junto, da gente jogando na neve, acho que foi uma experiência legal, a gente foi para lá para se divertir também, isso a gente fez bastante, fizemos bastante contato, conhecemos bastante gente legal, marcamos até, quem sabe, umas próximas viagens de polo, com os caras que estavam lá, e é isso, agora ano que vem, a gente tem que fazer o dever de casa, treinar bastante, mandar um time bem competitivo lá para o torneio.